Fala galera do canal do Team Brazucas, meu nome é Marcelo e hoje a gente vai analisar todas as partidas, os gols das quartas de final dos Nationals da NCAA, que é a principal liga universitária dos Estados Unidos. Mas antes disso, se você não assistiu o vídeo anterior que eu expliquei os Nationals e analisei as oitavas, o link dele tá aqui em cima, então clique e assiste antes disso. E outro aviso, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo porque a gente também vai analisar a semifinal e final, além de vários outros assuntos, dicas de recrutamento, análise de vídeo, então tudo relacionado ao intercâmbio esportivo, ao esporte nos Estados Unidos, a gente vai trazer aqui pro canal. Então sem mais enrolação, vamos começar a analisar as quartas de final, ver como foram os jogos e como que ficou definida a semifinal, que como eu mencionei no vídeo anterior, vai acontecer na North Carolina, então todas as equipes viajam pra lá e vai ter esse National que com certeza vai ser de altíssimo nível. Então pra começar a gente teve a partida entre a Stanford e a Clemson, a Clemson que é a atual número 2 do país, e a Stanford é a número 7. E a Stanford já abriu o placar no início da partida com essa cabeçada. E uma curiosidade é que é a Stanford, nas últimas 5 edições do Campeonato Nacional, elas chegaram nas semifinais em 4 oportunidades e foram campeões em 3 dessas. E no meio do segundo tempo, a Clemson empatou com esse gol de cabeça, um cruzamento, que levou a partida pro overtime. E uma curiosidade é que a Clemson teve uma das principais campanhas da NCAA, então ela finalizou a temporada, enfim, finalizou sua participação com 18 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Acabou que a partida foi pros pênaltis, e nos 5 primeiros pênaltis acabou o empate com 4 conversões de cada equipe, e nos pênaltis intercalados, a Stanford fez o dela e a Clemson errou, então a Stanford garantiu a vaga nas semifinais. A segunda partida que a gente vai analisar foi da SMU contra a Virgínia. E a Virgínia já abriu o placar no primeiro tempo. E vale lembrar que a Virgínia é a atual número 1 do país, então eles finalizaram até o momento com 20 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A SMU empatou com um pênalti do Gabriel Costa, um brasileiro do Rio de Janeiro. E logo em seguida, no segundo tempo, a Virgínia voltou à frente também com um gol de pênalti. E faltando 6 minutos para a partida terminar, a SMU conseguiu empatar a partida e levar ela para a prorrogação. E no overtime, também de pênalti, dessa vez de rebote, a Virgínia fez o gol e garantiu a vaga nas semifinais. Próxima partida foi entre Georgetown e Washington. Washington, a dona da casa, abriu o placar. E com uma belíssima cobrança de falta, a Georgetown, que estava jogando fora de casa, empatou a partida. E logo em seguida, minutos depois, teve a virada da Georgetown. E ficou por isso, a Georgetown garantiu a vaga nas semifinais. E a última partida das quartas, a gente teve a Wake Forest recebendo a UCSB. Lembrando que a Wake Forest é do atleta brasileiro Bruno Lapa, o número 10 da Wake Forest, que está bem cotado para o draft da MLS. E o único gol da partida foi feito faltando um minuto do primeiro tempo, para finalizar o primeiro tempo. E foi feito pelo número 8, o capitão da Wake Forest. E a partida finalizou dessa forma, então o Wake Forest também carimbou a passagem para a semifinal dos Nationals. E com isso, a gente teve de novo essas quatro equipes. Então a gente tem Virginia, Wake Forest, Stanford e Georgetown, que vão disputar as semifinais. Então a gente teve partida que foi para os pênaltis, partida decidida no overtime, uma virada da Georgetown e uma vitória de 1x0 da Wake Forest. E aí, para quem está a sua torcida? De novo, minha torcida continua com a Wake Forest, do Bruno. E a gente vai continuar acompanhando, analisando tudo por aqui. Então, de novo, se inscreva e vamos nessa! E aí, para quem está a sua torcida? E aí, para quem está a sua torcida? E aí, para quem está a sua torcida? E aí, para quem está a sua torcida?